Motivação política, essa é a nova, digamos assim, muleta utilizada pelos dirigentes para tentar justificar as manifestações dos torcedores. Tivemos na semana passada um ou dois palmeirenses ofendendo os jogadores quando eles saíam do hotel para entrar no ônibus e seguir para um treinamento às vésperas do jogo contra a equipe do Boca, pela Libertadores. E aí, dirigentes do Palmeiras, a situação, alegaram que aquilo tinha um viés político, que era motivado por política. Ok, segunda-feira e sexta-feira, duas manifestações de torcedores do Flamengo em embarques do time. Primeiro para a Colômbia, onde a equipe enfrentou o Independiente de Santa Fé pela Libertadores, e depois, na sexta-feira, quando o Flamengo viajou para a Fortaleza para jogar contra o Ceará, nesse domingo. É óbvio, vai chover no molhado, já falamos aqui sobre isso, falamos sobre isso também na SPN Brasil, que o que fizeram aqueles torcedores é para lá de condenável. Ninguém tem direito de ameaçar ninguém, de ameaçar da porrada, de fazer intimidação, ameaça física. Isso é intolerável, isso não é aceitável. É até redundante ficar falando isso. Como também sabemos que ali houve falha do próprio clube, que já imaginando que a chapa estava quente, que o clima estava pesado, deveria ter tomado medidas de segurança, colocando mais seguranças, mais profissionais ali dessa área, para que os jogadores não passassem aquele perrengue todo e tudo mais. Mas enfim, aí de novo a história da motivação política. Até o próprio vice de futebol, o Ricardo Lomba, falava com o Caio Mota, nosso companheiro lá do site Globo Esporte, depois do jogo, e falava não, gravou lá uma entrevistinha dizendo que realmente parece ter um viés político e tal, quando foi perguntado a respeito disso. Eu até queria entender no caso do Flamengo como é que é esse viés político. Porque, por exemplo, o Lomba pertence ao grupo Soflar, que é um grupo do qual também faz parte o presidente Eduardo Bandeira de Mello, e há um desgaste do presidente com várias correntes políticas do clube, e entre elas o Soflar, que vem se reunindo com a oposição, os chamados verdes, que são os caras que estavam junto com Bandeira, aos quais se juntou Bandeira de Mello lá em 2012, quando ele foi candidato a primeira vez. Então, o que é situação? O que é oposição? Soflar é o quê? Oposição ou situação? Já não sei mais. Bem confusa essa situação. Até entender esse viés político, quem é situação, quem é oposição, é complicado no Flamengo. No Palmeiras, talvez também seja. Quem é essa pessoa que estaria por trás de dois caras, um cara, dois caras, que ficaram lá falando palavrões para os jogadores, ofendendo o Dudu, até que o Felipe Mello falou e conversou com eles. O fato é o seguinte, gente, essa desculpa de motivação política, ela evidentemente se encaixa. A gente sabe que há possibilidade sempre no ano eleitoral, e tanto no Palmeiras quanto no Flamengo 2018 terá eleições, alguém, pode ser organizada, pode não ser organizada, mas alguém ligado ou motivado de alguma forma por uma corrente política do clube pode ir lá protestar contra os jogadores. Mas a gente tem que tentar entender o contexto. Havia motivo para protestar contra o Dudu? Só porque ele não comemorou o gol contra o Inter? E ele tinha até uma certa dose de razão, embora eu acho que ele devesse comemorar o gol, mas ele tinha razão para estar incomodado, porque ele foi ameaçado, ofendido, ele, a mulher dele, a família dele, nas redes sociais, não chega tanto. O Palmeiras não está numa temporada brilhante até aqui, mas não estava passando por nenhum perrengue, nenhuma situação desesperadora. Acho que pareceu exagerado. E foi uma ação ali de um, dois caras. Enfim, tudo bem. Motivação política foi o argumento utilizado. E no caso do Flamengo, embora nós possamos ficar aqui repetindo incontáveis vezes que é para lá de condenável a atitude dos torcedores que foram até o aeroporto na sexta-feira ameaçar fisicamente os atletas, numa situação dramática que eles viveram, para protestar de uma forma ou de outra, da forma condenável ou até de uma forma civilizada, digamos que eles levassem lá umas pipocas, jogassem umas pipocas, vaiassem os jogadores, mas nem chegassem perto deles para ameaçar, talvez fosse até encarado como uma manifestação legítima e pacífica, porque o tipo do Flamengo esse ano, até agora, ganhou uma taça Guanabara, foi eliminado da taça Rio pelo Fluminense, não conseguiu fazer um golzinho que faltou para classificar, foi eliminado da final do Carioca pelo Botafogo, de novo, ficou lá 90 minutos contra o Botafogo, que tem Fluminense e Botafogo com elencos bem inferiores, com situação financeira muito abaixo da atual situação do Flamengo nesse aspecto, 90 minutos jogando contra o Botafogo, o Flamengo não conseguiu fazer um gol, dias depois o Pikachu pelo Vasco fez dois gols no mesmo Botafogo em 30 minutos de jogo, então, convenhamos, foi um fracasso, aquela eliminação foi marcante, e o próprio Lomba estava cuspindo a abelha africana, o vice de futebol, depois daquela partida, quando desabafou ali, criticou o time e tudo mais, gerando uma situação que teve grande repercussão interna e externamente, e politicamente também, já que falam tanto em viés político e motivação política, o fato é que está virando uma muleta, não é preciso motivação política para o torcedor independente, que não faz parte de nenhum tipo de corrente no clube, e que não está nem aí para a eleição, só quer que o time de futebol dele consiga corresponder às expectativas, se manifeste, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, seja de uma forma civilizada e até dessa maneira que é condenável, mas o cara que faz aquilo, será que ele faz só por uma motivação política? Seja qualquer tipo de manifestação, gente, as que a gente concorda e aquelas que a gente não tolera, tem que ter obrigatoriamente motivação política quando o time fracassa, quando o time decepciona, quando o time vai mal? Será? É estranho, né? Acho que é preciso todo mundo ficar atento a isso, não engolir essa conversa sempre, se há motivação política, vamos atrás, vamos tentar descobrir que motivação é essa, e aquele que levanta essa bola poderia dar nome aos bois, mas sem aquela piadinha que eu faço sempre na internet, citando garantido e caprichoso, essa não vale, essa é minha, tá? Não estou autorizando a fazer essa piadinha sem graça, então, por favor, deem nome aos bois, de quem é motivação política? Vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, quando o time vai mal, o torcedor tem o direito de se manifestar, não tem o direito de ameaçar ninguém, de dar porrada em ninguém, nem de ficar escrevendo impropérios na internet para o jogador de futebol, mas uma manifestação legítima e pacífica, ela é, sim, aceitável. Aliás, é bom até lembrar, ao mesmo tempo que acontecem manifestações condenáveis, a Federação, a CBF, os cartolas em geral, proíbem manifestações pacíficas de torcedores. Quando eles reclamam de preço de ingresso alto e outras questões, pacificamente nos estádios de futebol, a polícia vai lá, recolhe as faixas, não deixam os caras se manifestarem, tem torcida que é punida, a Nação 12 do Flamengo foi punida, porque fez uma manifestação contra os preços dos ingressos e querendo mudanças no programa de sócio-torcedor. Totalmente pacífico. Aí foi punida, não pode entrar com instrumentos e camisa e bandeiras, sei lá mais o quê, durante X dias. O que eles fizeram de errado? Não fizeram nada de errado. Então, é preciso entender bem que, atrás da desculpa de motivação política, temos muitas vezes um político, um político do clube, falando com interesses políticos. Pode ser isso também. Então, todo cuidado é pouco. Não vamos engolir qualquer versão que possa ser vendida, especialmente quando é muito vago, sem algo mais concreto, sem algo que fique mais claro para aqueles que estão acompanhando essa ou aquela polêmica. É isso aí, gente. Saudações.